E aí galera do GCP, bom dia de aze aí sem restrição, vaqueiro aí, paramos de conversar mais cedo aí vaqueiro Tamo aqui no trecho aí, cheguei aqui no descarrega aqui, enrolei um pouquinho, lugar novo que eu vim aqui, nunca tinha vindo Galera já tá fazendo a correria ali, eu desci pra fazer uma filmagem aí pra mostrar pra vocês, mas é... E a coragem, tá freio demais menino? Olha a bagunça aí, vai vendo, vai vendo como é que tá aí o negócio, olha lá Vai vendo aí como é que tá a bagunça aí, ó Poucos dos amigos aí, tamo aí na correria, vou dar uma esticada ali na caminha já já, dar uma descansada aí, é nóis por cá Aquele abraço de aze aí, sem restrição, papalégua por cá, na terra da rainha, vou ali tomar o chá com ela agora, que já tá marcado ali E não posso atrasar, hein, aquele abraço aí de aze pro grupão qualificado aí, tamo por cá na corujinha